MR aqui e Poker Bella Nesse vídeo a gente vai abrir essa lata do Pikachu É um vídeo diferente, feito no carro, porque a gente quer abrir logo essa lata Não vamos esperar chegar em casa Dois packs pra Poker Bella e dois packs pra mim No vídeo a gente vai abrir só dois packs E depois vai ter um próximo vídeo mostrando Eu abrindo os outros dois packs Poker Bella, pode ir lá Vamos ver, sorte pra mim Mostra pra câmera o que tu tá fazendo Pegar o ajuda e abrir aí Sim, por favor É porque esse plástico sabe Vou ajudar aqui Já que ele é forte E tu abre a lata O MR vai ficar com a carta Carta pro Mostra pro vídeo Olha aqui Essa carta promo Vai, tira aí Tudo cuidado pra gente tirar Sabe, porque Porque assim, ó Senão A gente pode estragar Eu tô vendo o pacote que eu nunca abri na vida Olha só Duas? Ah, uma menina pra você Ótimo, ótimo, claro Vem nisso Porque é meio difícil Deixa eu mostrar Eu não me enfio em nada Veio adesivos do Pokémon Eu amo isso Passa pra câmera Olha os adesivos Olha que legal Aí também veio esse manual Deixa eu mostrar Esse manual E veio o pacote Que eu e o MR Nunca abrimos Olha aqui Isso Olha aqui Olha só Que legal Olha só Eu tenho uma nova coleção Nova coleção, hein Nova coleção Dá dois Ó, vou te dar dois A gente vai abrir Nesse vídeo Qual o cartão Pra seguir? Pode colocar Não, depois a gente vê Tranquilo, mostra pro pessoal Eu vou abrir Eu te ajudo Abri Ai, eu quero ganhar Carta rara Vamos lá, vamos lá Pacote da sorte Ó Uh, isso é só Quer fazer aquele esquema Bota as quatro pra trás Ai Pra ver se tem carta rara É, porque aí você Ó, vamos tirar a carta Essa carta Você tira Ó, eu vou Você tira quatro cartas Você bota elas pra frente Eu já vi que tem coisa boa E aí você Essa Meu E isso é bom Porque é a carta que eu tipo Nunca ganhei Que é pacote novo Mostra pra câmera Um Charmander Eu amo Ó, é massa bacana Olha só Olha só Essa é a carta estrela Uh, uma carta estrela Olha aqui Olha só que legal Meu, que linda Próximo pacote Ai gente Meu, essa coleção Eu achei muito bonita Essa é a coleção bem bonita Olha só Bastante cartas Ó, um Charmander Olha aqui Bastante cartas Eu quero que você ajude Não, esse eu consegui Então olha que eu ganho uma carta rara Mostra pro pessoal Mostra pro pessoal Ai, deu duas Duas Ai, esqueci de fazer o truque Não faz mal Carta estrela Carta estrela Um Energy Ó, que legal Mais uma dessas Uh, olha essa Legal essa carta Essas duas Olha aqui essa Bonita Não, é tudo carta bonita Beleza gente Então esse foi o vídeo Abrindo os packs Da Poker Bela E vai ter outro vídeo Eu abrindo os outros packs Tomara que venha no TV Até a próxima Valeu Tchau 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 Não Tchau